Então, estamos voltando. Agora é aula de história, página 17 e 18, correção do dever. O mesmo esquema. Quem fez o dever, só quem fez, ergue a mão. Qual página? Vitória, que deveria? Qual é a página? Acabei de falar, qual é a página, crianças? Meu bugou e eu não ouvi. De 17 e 18 de história? Isso mesmo. História, página 17 e 18. Então, só quem fez, só quem fez, ergue a mão. A Vitória fez, a Sara Barbosa fez. Ergue a mão quem fez pra prover? Sra, eu só preciso ver se eu fiz... Então, olha, gente, em silêncio, por favor. Ó, Vitória, Sara Barbosa. Ricardo, você fez ou não? Tem que ficar com a mão erguida. Ô, Sra, eu ainda não iniciei o capítulo ainda, porque eu perdi a aula que você iniciou o capítulo. É, então você não fez o dever. Não, para, é página o quê? Que página? 17 e 18. Lorenzo fez. Igor, não fez? Igor, o que está acontecendo com você, meu filho? Você é tão inteligente. E eu tô notando... Eu nem lembrei desse... É, então. Vou aí na sua casa, pra te lembrar. Ixi. Ora, você também não fez. Não pode, Sra. Sra, tem que eu fazer, Sra. Eu fiz, tá, Sra? Lorena, Jaime, vocês atrapalham a pro, meus amores. Minhas matracas preferidas. Faz duas matraquinhas. Um de óculos e um sem óculos. Edgar, você fez o dever ou não? Os dois estão com óculos, Sra. Não, não, não fiz, não fiz, Sra. O Gustavo fez. Sra! A Cara Capovila fez. Lorena fez. E o João Guilherme? Sra, eu fiz também. O Jaime, eu já vi, amor. Sra, eu levantei a mão. Sra, eu levantei a mão virtualmente aqui, ó. No meu cantinho da tela. Eu vi. Cadê o João Guilherme? João Luca, a Duda pode abaixar, já vi. João Vitor, ok. O Jaime, ok. Maria Luísa, você fez? Maria Luísa não tá me ouvindo. Tá me ouvindo. Tá me ouvindo de canela, mãe? Ai, o que sua mãe tá fazendo com canela? Arroz doce? Banana com canela. Ai, que delícia. Não, Sra. Não? Tá. Ô, João Guilherme, você não fez o dever? Sra, eu fiz. Fez? Então tá bom. Bom, criança. Sra. Oi. Agora nós vamos fazer a correção do dever. Eu já vou compartilhar aqui pra gente colocar as respostas que vocês forem falando, tá? O mesmo esquema que vocês já sabem. Eu vou chamar um aluno, esse aluno responde. Aí se mais alguém quiser responder, é só me chamar, ok? Correção. História. Sra. Oi. Posso abaixar minha mãozinha aqui? Pode. Então vamos lá. O primeiro da página 17 era um conectando. Então vocês tinham que ler o quadrinho, tá? E, com base na sua leitura, responda as questões. Qual o período da história... Ah, primeira coisa, no conectando do quadrinho aí. Não, tá certo. Vamos fazer em partes. A letra A. Qual o período da história brasileira foi representado nas imagens? Sara Barbosa, qual o período que foi representado? Sora. Eu só não fiz uma, A, B. Tá bom. Sarinha Barbosa. Vou mostrar de novo que meu computador bugou. Qual o período representado aí? O 2. Como eu falei aí, Papro. Peraí, Lorenzo, que você já fala, tá? Período Posterior. Posterior. É. A chegada dos europeus. Perfeito. Então, a letra A é o período... Tá certo. Período posterior. A chegada dos europeus. Eu só tô escrevendo... Pô, sora. Pra não ter erro mesmo. Fala. Olha a minha câmera. Peraí. O Lorenzo queria falar, né, Lorenzo? Pode falar, meu amor. Posso... Posso ler o que tinha que escrever de baixo? Pode. Pode responder. É uma tabuada. As imagens representam o período anterior da chegada dos portugueses. Olha. Como que é? Mas a imagem representa em período anterior da chegada dos portugueses. Mas, ó... A letra A, assim, fazem sua leitura, responde as questões. Então, vocês tinham que observar os quadrinhos. Qual período da história brasileira foi representado nas imagens? Período posterior à chegada dos portugueses. Como que nós sabemos disso? Pelas imagens, dá pra ver o índio conversando com o português. E a gente vê a caravela ali no último quadrado. Então, a resposta é essa que a Sara deu. Aí, você tinha que explicar a sua resposta. Como que você colocou? Lê de novo, Lorenzo. Mas, 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 representa o período anterior da chegada dos portugueses. Tá errado, meu amor. Pronto. Tá errado, porque é período posterior. Sando. Oi. Eu botei assim, ó... Indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses. Isso mesmo. Tá certinho, Gu. Quem mais quer responder? A resposta do Gu é completa. Pode falar. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, a mão. Peraí, é uma vez de cada. Uma vez de cada. É a Sara Capovila agora. Tá com a mão erguida. Ricardo, que é mó esquisito. Sara Capovila, pode responder. Deixa eu tirar você. Pronto. Pode falar. Com comunicação com os europeus e trabalho para eles, cortando madeira do pau-brasil. Muito bem. Pedro Souza, você. Eu queria perguntar se minha resposta foi certa. Porque os portugueses já tinham chegado. Porque os portugueses já haviam chegado. Como que a gente constata isso? Olha a embarcação aí. Eu botei. Certo, sora? Os portugueses já estavam chegando. Jaime, fala de novo. Certo? Eu posso falar? Gente, calma, meus amores. Vocês falam. Porque os portugueses já estavam chegando. Isso, isso mesmo. Agora é a Vitória, depois é a Lorena. O meu tá certo? Jaime, eu já falei que sim. Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses. Muito bem, Vitória. Fala a sua resposta de novo que eu vou colocar aqui para o pessoal. Tá. Tá. Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses. Nossa, ficou ótima a sua resposta. Então, após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram... Alquê... 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 A realizar, né? É. Alquê... Trabalhos forçados. Trabalhos... Forçados... 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 Para os portugueses. Muito bem, ótima. A Lorena pode falar. Sô, eu não quero falar. Não? Mais alguém quer responder? Eu! Eu? Responde. Quando os portugueses chegarem, os índios ficaram escravizados. Muito bem. Começaram a fazer os trabalhos forçados. Uma outra coisa, não sei se vocês observaram. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, os índios tinham machado? Sim. Não. Não tinham. Não, eles não tinham. Os índios, eles tinham o arco e a flecha, mas eles não tinham machado. Os índios, eles destruíam as árvores? Eles cometiam desmatamento? Não. Não. Os portugueses que trouxeram os machados, então, é uma coisa pra vocês observarem. O que eu já comentei, a embarcação que tá no último quadrinho, dá pra perceber que os portugueses já estavam aqui. Também tem um índio transportando no último quadrinho madeira até o navio. e um outro, um índio falando com o português. Dá a impressão que ele está guiando, passando informação. Tá? Tudo bem aí nessa atividade? Sra, alguém botou uma setinha. Eu vi, uma certinha de certo. A letra B. Na letra B, vocês tinham que numerar as imagens de acordo com as descrições a seguir. Então, era só ler a descrição e colocar o número. Eu vou pelo quadro. No quadro que tem um índio, um arco e flecha, que número que é? Dois. Dois. E pronto. Um quadro que tem um índio com um homem de chapéu azul. Que número que é? Ah, B2. Qual é? Não é três não, ó. O três fala... É o um. É o um, exato. Arruma aí quem errou. Acertei. Qual é o que estão os dois índios que estão amassados? Quatro. Ei. Três. É a três. É a três. Não é três não. É quatro. É quatro. É quatro. E a última? Cinco. Cinco. Vocês viram que tem... Perfeito. Na TV tem cinco as coisas. A número três não tem. Por quê? A número três fala assim... A relação de amizade entre portugueses e indígenas Tupinambá foi pacífica do início ao fim. Essa afirmativa é verdadeira? Não. 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 Exatamente. Essa afirmativa aqui é falsa. Tudo bem, então, aí? Sim. Então, quem colocou o número três, arruma. Ficou dois, um, quatro e cinco. Agora, nós vamos para o número um. A letrinha... A número um... Professora, posso responder? Pode. Embarcações, a palavrinha. Muito bem. Deixa eu só pôr aqui. Aqui é página... Peraí que eu tô esquecendo de corrigir. Tem que pegar minha caneta pra corrigir. Ai, ai, ai. Então, aqui ficou página 17. Agora é a página de todos. Caraca, pra que fazer isso? Deixa eu descer aqui. Então, agora, a número um que o Gui já recebeu são as embarcações. Vocês estão usando letra maiúscula? Letra A. Sim. Quais povos utilizavam... Eu não recebo mais. Ótimo. Quais povos utilizavam esse meio de transporte? É os europeus? Só os europeus? Indígenas também. Isso mesmo. Os dois povos. Povos indígenas. Então, vocês vão pôr um X aqui. Um Z. E os povos... Coloca o X. E os europeus. Coloca o X também, tá? Professora, ficou muito bom esse seu X que você fez. Ficou. A letra B. Qual era a finalidade desses meios de transporte? Comércio e deslocamento. Hã? Comércio e deslocamento. Comércio e deslocamento? Se de um lugar ao outro. Gente, o patro já continuou com você. Mas quando um fala, o outro escuta. Quando um fala, o outro escuta. Exatamente. Isso não tá acontecendo. Eu vou deixar mudo, de novo, todos. Pegue a mão quem quer responder. Todo mundo pode responder. Acho que era a Sara Capovila que estava respondendo essa questão. Como que ficou a sua B? Sara, pode falar. Comércio e deslocamento. Isso. Comércio e deslocamento. Quem mais quer responder? Ergue a mãozinha. Lorena, pode falar então. Eu coloquei. Para levar as pessoas de um lugar para outro. Isso. Para levar as pessoas de um lugar para outro. Sra, eu botei ir de um lugar para outro. Ir de um lugar para outro. Ok. Mais alguém? Pronto. A vitória. Pode falar. Eu posso falar. A vitória. Hã? Tá certo. Usavam para transportar mercadorias. Perfeito. Ô, Sora. 2, 0. E quantas você tinha? O quê? Sora. Fala, Gu. Eu posso falar? Pode. Eu coloquei. Eu coloquei. Chegar ao Brasil e levar as mercadorias. Certinho. Ô, tia. Utilizadas para transportar pessoas e mercadorias. Oi. Eu coloquei. Para levar as pessoas de um lugar a outro. Perfeito. Sora. Vou complementar a minha resposta aqui, tá? Tá. Então, ó. As embarcações eram utilizadas para transportar pessoas e mercadorias de um lugar a outro. Oi. Quem me chamou? Sora. Eu coloquei. Para se locomoverem e achar outras terras. Isso. Perfeito. Sora. Pode falar, Jaime. É. Sabe aquela uma setinha? Ela se reproduziu. O quê? A setinha se reproduziu, olha. Vamos agora, então, na letra C. Retome as páginas 6 e 12 e observe os meios de transporte utilizados pelos indígenas e pelos europeus. Na construção de qual deles era utilizada a maior quantidade de madeira? A caravela. A caravela. Hã? Canoa. 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 Sim. Mas a pergunta não é qual é a embarcação que usa mais. A pergunta é... Canoa. Indígenas ou dos europeus? Em qual embarcação usa mais madeira? Na dos indígenas ou na... A caravela. Não é a caravela, gente. É europeus. Dos europeus. Dos europeus. É o que você está falando? Dos europeus. Nas embarcações dos europeus. Então, a letra C. Nas embarcações dos europeus. Prestem atenção quando a PRO faz uma pergunta. Não adianta querer falar todo mundo junto. O Gustavo estava prestando atenção e respondeu certinho. Dois. Cite dois motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. Eu vou escolher um aluno para responder. Ricardo, o que você colocou? Por que os europeus vieram para as terras brasileiras? De barco. Não. Por que eles vieram? Não como eles vieram. Riqueza. Riqueza. Muito bem. Riqueza. Deixa eu ver mais um. Edgar, por que os portugueses vieram para o Brasil? Bora, posso falar? Não, eu posso falar. Só um minuto. Cadê o Edgar? Ele está brisado, quer ver? Ele não está respondendo. Ele está no mudo e está sem vídeo. Então, quer dizer que ele não está na aula, né? Posso falar? Busca de trabalho. Júlia, você. Responde a Júlia. E riqueza e território, eu acho. Eu posso falar? Riqueza e território. Pode falar, Vitória. Buscavam por riquezas e cultivo de cana-de-açúcar. Isso, cultivo de cana-de-açúcar. Posca, eu botei. Sora, eu botei. O que era atrás? De riquezas e escravos. Tá. Gustavo, pode responder. Eu coloquei em busca de riquezas e terras novas. Muito bem. Então, território e terras novas. Sora, eu botei de riquezas e escravos. Jaime, todo mundo já ouviu. É, o Jaime acha que ninguém está ouvindo ele, coitado. E a Sora nem falou para você falar. Eu não estava falando nada. Ó, então, dois motivos. Riqueza. O Lorenzo pode responder também, que eu vi que estava com a mão erguida. Pode falar, Lorenzo. A extração do pau-brasil e da produção de cana-de-açúcar. Perfeito. A extração do pau-brasil, ninguém tinha falado ainda. Extração de pau-brasil. Então, ó. Aqui nós já temos quatro motivos. Riqueza. Extração do pau-brasil. O cultivo de cana-de-açúcar. Aqui no cultivo de cana-de-açúcar, sabe o que entra? Solo fértil. Lembra que nós falamos sobre isso? O solo aqui era fértil. E aí permitia a plantação de diversos produtos e não só a cana-de-açúcar, tá? Então, o solo fértil. Vou até completar aqui. A plantação de diversos... Doutora, tem uma tabuada que vai ser 30. Ai, Guilherme, não é a hora de falar de tabuada, né? A gente tá em forma de matemática. A produção de... Doutora, pode falar? Pode. É para achar temperos e riquezas. Perfeito. Ó, aqui nós colocamos vários itens, vários motivos que fizeram os portugueses virem para o Brasil, migrarem para as nossas terras. Riquezas foi uma das primordiais. O próprio território, porque eles trouxeram famílias, escravos, para construir uma vida aqui. O solo fértil, que isso também foi muito importante, permitia a plantação de diversos produtos, incluindo o cultivo da cana-de-açúcar e a extração de pau-Brasil. Eu vou pegar uma água para mim, eu estou escrevendo uma coisa. É? Agora... Eles não estavam falando de tabu. A número 3. Cite dois motivos que levavam alguns indígenas a migrar do litoral para regiões mais distantes. Essa aqui era fácil, hein, gente? Podem... É, posso falar? Doutora. Deixa a Júlia falar, porque a Júlia eu não ouvi a voz dela hoje. Júlia, responde para a gente. Por causa da escravidão e do desmatamento que eles fizeram lá. Escravidão, isso mesmo. Porque os portugueses vão pegar os índios para escravizar. Pedro Souza, você. Eu vou lá para você, para você escravizar. Pedro Souza. Pedro Souza. Pedro Souza. Coloca... Pedro Souza. É... Para. Pedro Souza está mudo. Está mudo. O que é, senhora? Pedro, tem que prestar atenção na correção, né, meu filho? Cadu, o que você colocou para o número 3? Cadu. Mãe. O que é, senhora? Quem perdeu? Eu também não estou Eu fiz na 18 Nossa senhora De história Você fez a número 3? Sim Responde para a Pro O que você colocou? Eu coloquei Gravidão e desmatamento Gravidão e desmatamento também O que mais? Tem mais coisa diferente? Lourenço Pode falar Lourenço Depois é o Gustavo Porque o Os portugueses Trouxeram algumas doenças Aí os indígenas surgiram Isso Ó, escravidão Desmatamento, doenças Tem mais uma coisa aí Gu, pode falar Pode colocar mais Gustavo, pode responder Eu coloquei Para plantar e cultivar semente Na número 3, Gu? Sim Os motivos que levavam Alguns indígenas a migrar do litoral Para regiões mais distantes Você escreveu o que, amor? Fala de novo Para plantar e cultivar semente Pode ser Mas complementa a sua resposta aí Com essas informações, tá? A escravidão A escravidão As doenças Que fizeram Com isso É... Tora 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 Fala Eu posso falar? Pode Comida 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 Tem uma coisa que ninguém citou ainda Que foi muito importante Água Água Eu posso falar? Pode Porque com a chegada dos europeus Muitos indígenas foram mortos E contraíram doenças Isso Olha Eu sei A Vitória falou aí Eu vou escrever com outras palavras Mas foram uns conflitos Com quem, gente? Eu sei Pessoal Então, ó Os motivos que levavam Alguns indígenas A migrarem do litoral Para outras regiões Foram A escravidão O desmatamento Doenças E o conflito com os europeus Nós temos dois fatores São os Com os europeus E a escravidão Tá? Esses fatores foram Importantíssimos Para que os índios Acabassem fugindo Do lugar que eles estavam Para outro Agora Agora a última Que é a número 4 Era ler as informações As afirmativas E assinalar as corretas Igor Você vai ler A primeira afirmativa E você vai falar Se ela está correta Ou não Os indígenas Abriram as estradas E utilizavam Canoas e barcos Calma aí Senhora Se meu pai está em reunião Meu pai está em reunião Então só presta atenção Lorena Lê você Essa A primeira E você vai responder Se está certo Ou se está errado Os indígenas Abriram a estrada E utilizavam Canoas e barcos Para deslocarem Pelos Atuais Territórios Brasileiros É verdadeiro Muito bem A primeira Está correta João Luca Lê a segunda E você vai me responder Se está correto Ou não Está bem Não gosto de ficar com bicho Toda hora Os povos africanos Migravam para o Brasil Em busca de riquezas Eu diria que é verdadeiro Não Os povos africanos Eles vinham para o Brasil Em busca de riquezas? Não Eles vinham porque Eles eram forçados Para vir Para serem estravos Essa é falsa Essa é falsa Aliás Essa é errada Então não vai assinar Só vai assinar lá Por enquanto A primeira Estou colocando aqui Os indígenas Abriram Quem está com a TV ligada Desliga? A terceira A terceira João Vitor Lê você a terceira Para a prova João Vitor Não está aí? É verdadeiro? Eu acho que sim Não é para pôr Gente Na número 4 Não é para colocar Verdadeiro e falso É só para assinalar Eu estava no fundo Só assinalar Só assinalar O que é correto João Vitor Leia a frase Para a gente Você vai falar Se você assinalou Ou não As viagens dos europeus Para outros As viagens dos europeus Para outros continentes Ampliavam a diversidade De produtos E serem comercializados Na Europa Falso O que vocês acham? Verdadeiro É verdadeira É verdadeira Essa afirmativa está correta Por quê? Quando os europeus Viajavam para outros continentes Eles ampliavam sim A diversidade de produtos A serem comercializados Na Europa Ou seja No Brasil Eles pegaram para o Brasil Cada lugar que os europeus iam Eles conseguiam Trazer riquezas Pegar riquezas Para comercializar na Europa A justiça do Brasil Sara, pode falar Pode falar, Sara Uma coisa lá no Lá no Deixa eu achar aqui No 3 É É Outro motivo Dos indígenas Terem sede Perto do mar Qual é o outro motivo? Pode Porque os portugueses Estavam colonizando as terras Perfeito Os portugueses Estavam colonizando as terras Certinho Aí Agora Eu fiquei colonizando Mas ela estava muda Duda, você Leia a penúltima frase Para a gente Duda, eu vou coletar No Brasil Há pessoas De diferentes origens De cultura E costumes É verdadeira É verdadeira No Brasil Há pessoas De diferentes origens Culturas Não, é verdadeira Sra, eu me confundi É verdadeira É verdadeira A gente trabalhou bastante Isso até no bimestre passado Né? A frase que eu tinha pedido Para você ler Na verdade Duda Era a anterior Desde a chegada Dos portugueses Não aconteceram mudanças Nas diversas culturas indígenas Essa frase É falsa É falsa Não era para assinar lá mesmo E a última No Brasil Está correta Tá? Então as três frases Corretas São essas que a Pro Colocou O início aí Tudo bem? Tudo bem O Edgar Ele está aí? Edgar Ele não está Ele saiu da reunião Por algum motivo Não Ele está sim Não está Ó Crianças Outra coisa O Edgar Está aí? Ele está É que está Edgar Gente Presta atenção Igor Igor Dá licença Dá licença Uma coisa que vocês Precisam entender Não adianta Entrar na aula E vocês ficarem Mudos E sem imagem Não adianta Eu estou falando Então eu deixei Todo mundo mudo Quando vocês entram Na aula Eu quero ver A carinha de vocês Todos Igual eu estou vendo Agora O Jaime Vira e mexe Ele sai Mas quando eu chamo Ele, ele volta Então eu quero Que a pessoa Entre e fique Não adianta Entrar Dizer que entrou Porque eu conto Como falta Todo mundo Recebeu um comunicado Que as aulas Estão sendo Contadas Como presença E falta Uma coisa É eu entrar Na aula E desligar A minha câmera Por algum motivo Mas eu estar Prestando atenção Porque vira e mexe Eu chamo o Jaime Ele demora Mas ele aparece O João Vitor Demora também Mas aparece O Edgar Eu já chamei Três vezes E não apareceu Eu estou falando E ele não está aí Vocês estão vendo Porque ele não me retorna Então é falta Por isso eu vou fazer Chamada de novo Porque o aluno Que estiver Com o nome aqui Mas não estiver aqui É falta, gente Não adianta Não estar Prestando atenção Na aula Eu já vim fazer um negócio Porque eu estava no banheiro O Edgar não está O Cadu está aí O Gustavo está aí Ainda participa Das respostas O Igor também O Jaime O João Guilherme Minha matraca Número três Está ali João Luca Cadê o João Luca? Está lá Eu João Vitor João Vitor João Vitor Eu vou deixar com falta Porque não está aí Estou Está bom Estou Estou Estão ficando Aparecendo sua cara A Júlia está aí A Lorena Minha matraca Número dois O Lorém Eu sou a matraca Número um Tá, você é a número um Minha matraquinha A Duda estava aí Acabou de responder Cadê a Duda? Sumiu da minha vista Duda Quem é a matraca? Número dois O Jaime Maria Luísa está lá Na cama Escondida Eu que pensei Marina O Pedro Souza O Ricardo Está aí Escondido Ricardo Apareça Sara Barbosa Sara Capovilla E Vitória Ótimo São esses alunos Que estão aí Pode Aqui Então Edgar Muito bem Estou aqui Sara Sara Oi Eu estou na cama Porque eu estou no frio Tá Tá Então 2, 5, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 15, 16 Alguém acabou de sair O Edgar Pronto Sara Tinha 20 alunos Na minha casa Sara Tinha 20 alunos Não era 20 alunos Era assim Sara Era 19 alunos É Ó Crianças É o seguinte Deixa eu conversar um pouquinho com vocês Vou deixar todos no mudo Então por favor Prestem atenção no que a Pro vai falar agora Tá Seguinte Nós já terminamos Uma unidade de ciências Uma de história E uma de geografia A Pro vai liberar trilhas Para vocês começarem a fazer De novo Tá Então eu vou liberar Uma trilha de ciências Uma de história E uma de geografia Vou mandar também Eu estou montando um simuladinho O que é um simuladinho? É como se fosse uma provinha Com questões de todas as matérias Então vai ter questão De português De matemática De história De geografia De ciências E provavelmente de arte Tá? Estou vendo ainda Se eu vou deixar de arte ou não Mas o simulado Terão essas cinco disciplinas Simuladinho Português Matemática História Geografia E ciências Ontem eu conversei com algumas crianças E eu perguntei se todos tinham notebook ou computador Faltou algumas me responderem se tinha ou não Então deixa eu voltar aqui Que eu fiz a minha anotação De quem eu tinha conversado E quem faltou me responder Deixa eu ver aqui a minha anotação Peraí gente Deixa eu só achar Aqui A Vitória já tinha me respondido Verdade A Vi já tinha me respondido Gente O que a Pro pediu? Ficar no mudo Ficar no mudo Exatamente Então a Vitória Peraí gente Deixa eu só pegar o negócio aqui E eu Aconteceu algum problema aqui Deixa eu só conferir rapidinho o negócio O Edgar não tá aí O Cadu está O Gustavo está aqui Vocês estão vendo eu falar Mas é rapidinho O Igor O Jaime Aqui João Guilherme João Luca João Vitor A Júlia tá aqui A Lorena Tá aqui O Lorenzo Maria Eduarda Tá ali quietinha Maria Luísa Tá lá no cantinho Marina Tá ali bonitinha Pedro Henrique não Pedro Souza Tá lá O Ricardo Tá ali A Sara Barbosa A Sara Capovila E a Vitória Estão todos aí Tá certinho Só vai dizer O que faltou Ó Tranquilo Eu preciso ir no banheiro Tá bom amor Gu Ah Gu Peraí Gustavo Deixa eu só perguntar pra você Você tem computador na sua casa Ou um notebook? Tem? Ótimo Perfeito É Sara Capovila Você tem computador ou notebook aí na sua casa? Tem Eu tenho computador Espera Eu tô do Capovila Sara Tem? Sara Capovila Eu quero computador Sim Tenho sim Tá ótimo Ô Sara Você não tinha O João Vitor Você não perguntou pra ele Guilherme Eu pedi pra ficar no mudo É Pedro Souza Você tem um computador Ou um notebook Na sua casa? Sara Eu sempre Em todas as reuniões Eu tô No meu Mac No Macbook Ai que chique Ele tem um Macbook Ele tem um Macbook aí Ele tem um computador Da Apple Marina Você tem um notebook Ou um computador Na sua casa? Eu tenho um notebook Né? Eu tenho um notebook Má? Eu acho que ela tá falando no mudo Pronto Má Você tem um notebook Ou um computador Na sua casa? O que é notebook? Notebook Notebook Eu tenho um computador Assim, ó Eu tenho Eu tenho Tenho? Ótimo João Vitor Você tem um computador Ou um notebook? Tenho notebook Perfeito O resto eu perguntei, né? Todo mundo eu tinha falado Não A Duda Eu não perguntei Onde? Não Eu tenho Eu tenho Peraí Você tem computador Ou notebook? Tenho notebook Ótimo Júlia Você tem computador Ou notebook? Eu tenho notebook Tá ótimo Minha mãe Na verdade Tá Sabe por que a Pro Tá perguntando isso Pra vocês Porque o simuladinho Eu vou mandar Pelo positivo Ou Sabe igual vocês entram Pra fazer a trilha? Chora Gente, sabe igual vocês entram Pra fazer a trilha? A Pro vai mandar Igualzinho Eu vou explicar isso Pra vocês Amanhã Ó o pai do Lourenço Então a Pro vai explicar Pra vocês Amanhã Como vocês vão entrar Mas é igualzinho Vocês entravam Pra fazer as trilhas Por que que eu perguntei Se todo mundo tem Notebook Ou um computador? Porque vocês vão Abrir um arquivo Do Word E aí vocês vão Responder No próprio computador Ou no Note Vão responder Daí pede pro papai Pra mamãe Salvar o documento E vocês vão Me encaminhar Amanhã Eu vou ensinar Como que faz isso Tá? Então Por isso Oi Malu Ô Pro Repete aí Porque eu não vi Muito bem não Hã? Repete Porque eu não vi Muito bem Repito Fez o sol De quem canta Ó Presta atenção Eu já vou Explicar pra vocês Como que vai ser isso Deixa eu já Abrir aqui Pra que vocês vejam Só um minutinho Seguir Ó Todo mundo Tá vendo Essa tela aqui Do positivo? Sim Sim Ó Quando vocês fazem O login No positivo De vocês Do aluno Vocês colocam A senha E o login Que vocês já sabem Certo? Tô fazendo Passo a passo Ó Tô entrando Eu pus lá O meu login E minha senha Ele vai entrar Na página Do positivo Que é essa daqui Ok? Certo? Ok Aí vocês vão clicar Em língua portuguesa Vocês vão clicar Aqui na disciplina De língua portuguesa E vai aparecer Isso daqui Ó Trilhas Atividades Avaliação Vocês vão clicar Em atividades Tá? Clique em cima Tá vendo O que tá aparecendo Aqui? VAD português Eu fiz um teste Só pra mostrar Pra vocês Mas eu vou deixar Como simuladinho Tá? Vai tá escrito aqui Simuladinho Vocês vão clicar Em cima Clica em cima Vai abrir Essa página aqui Tcharam VAD português Porém No de vocês Vai tá escrito Simuladinho Faça com atenção É que eu fui Só pra ver Se aparecia Responder E entregar Tá vendo Do lado aqui Enviar trabalho? Todo mundo Tá vendo? Ótimo E o ícone Vocês vão usar depois Tá vendo aqui Trabalhos enviados? Eu fiz o teste Pra ver se dava Pra abrir Vocês quando forem Abrir Vai tá assim Ó Etapas Arquivo Vocês vão clicar Em arquivo Ele vai baixar O arquivo No computador De vocês Aí na barra De ferramenta Vocês estão vendo Aqui escrito Diário online? Não Aham Sim, é bem baixo Vai aparecer E aí vai abrir Esse diário aqui Eu fiz um teste Eu só coloquei isso Pra ver se salvava No computador Pra ver se dava certo Pra vocês Eu não tô Não tem problema É embaixo É embaixo Vai baixar o arquivo E aí vocês vão Ver o que é pra fazer E vocês vão responder No notebook Tá? O documento Bonitinho Quando vocês Terminarem de responder Vocês vão lá Naquele espaço De anexar arquivo Amanhã A Tro Já vai estar Com isso pronto E eu vou mostrar Direitinho Esse simuladinho Pra vocês Como que vai ser feito Mas é só pra vocês Já terem uma noção Não tem problema Amanhã eu vou explicar De novo Quando eu estiver Explicando Gente, presta atenção Por favor Tem gente que não tá aqui Tá acho que dormindo Tá em outro mundo Volta pra sala Amanhã eu vou explicar Isso de novo Mas é só pra vocês Terem uma noção De como vai ser Sara Barbosa Quer falar? Fala, professora Fala, pode falar Ô, Prão Você pode também Mandar um negócio Pros pais? Do que, amor? Disso? De como aceitar Eu vou fazer Diferente Eu vou fazer Diferente Eu não vou mandar Um negócio Pros pais Oi Grava essas aulas? O quê? Sim As aulas Não ficam gravadas? Eu vou colocar Lá no YouTube E aí vocês vão poder Falar pros papais Pai, tá lá no YouTube Aí vocês assistem Junto com os pais Tá bom? Amanhã eu vou fazer Isso passo a passo Com vocês Já vai estar O simulado lá Onde vocês vão entrar Onde vocês vão acessar Aí eu já gravo E deixo lá disponibilizado No YouTube Tá bom? Aí os pais vão acessar Que nem eu fiz Com as trilhas Tá? Então, crianças Peguem a agenda Pra vocês anotarem O desenho Casa de hoje Tá Achou que Sra, só uma coisa É que agora Eu vou ter que almoçar Tá? Aí eu ia falar Agora? É Só que eu vou escrever O dever agora E depois eu vou almoçar Tá? Meu Deus Só agora Só agora Só agora Só agora Pelo amor de Deus Tá quieto E vamos copiar o dever logo Tá? Cada um cuidando Da sua vida Vou tirar print Também Espera Eu vou tirar print também Eu vou tirar print Só copiando Só está com a matéria Que morreu Eu só vou anotar o dever Hoje é dia 21 Hoje é dia 23 Não é dia 21 não Ah, é dia 23 Hoje é quinta Quatro dias Vou colocar aí mais Minha senhora Vou fazer quatro dias Com meu aniversário Que delícia O problema é o que Que eu vou fazer Mãe Eu vou entrar Pianças Dever de Deus aí Pode copiar Não vai aguentar Já estou copiando Calma aí Mãe É só isso? Agora acabou a aula Vai acabar já já É só isso? Pronto sora Que é pá Já terminei Eu já também Eu tirei print Eu também Pra que eu tirar print É muito pequeno o dever Pronto sora Pode sair? Pode Tchau sora Tchau sora Tchau sora Tchau sora Quem não me mandou o canal do gráfico é pra mandar, viu? Tchau sora Tchau sora Quem quer falar comigo, Gustavo? Tchau sora Tchau Não, tchau 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 Espera aí pra você Quer falar agora, Gu? Tchau Tchau Professora Oi, Sara Pode falar, amor Tô te ouvindo Eu te mostrei isso daqui Hã? Eu te mostrei isso daqui Que lindo Que lindo, Sara Ai, peraí Deixa o pessoal copiar Todo mundo copiou o dever? Que lindo Peraí, Sarinha Eu quero aumentar Peraí Deixa o pessoal só terminar de copiar Copiou o dever, gente? Sim Professora Deixa eu pôr o da Sara aqui Que lindo, Sara Professora Posso fazer uma pergunta? Nossa, Sara Que lindo Maravilhoso Sara, você precisa Você faz aula de arte? Pela, posso fazer uma pergunta? Peraí, Sara Peraí Sara Barbosa Só um minuto Sara Capovila Você faz aula de arte? Não Nossa Você fez isso de olho? Sim Ficou lindo Parabéns Tem que falar pros seus pais Colocar Depois que passar tudo isso Por você Numa escola de arte, menina Você é uma artista Tem muito talento Professora Eu também tenho um desenho Que eu pintei, ó Deixa eu ver Ai, que lindo É o Sonic? Super Sonic Super Sonic Muito lindo Parabéns Ele é amarelo Em verde e azul Ótimo E ele também é mais cego Óbvio Ficou lindo Temos artistas na sala Parabéns, Sarinha Posso falar? Agora pode falar, Sara Desculpa Ô, Prô É esse daqui, ó Ricardo Que que é isso? Tá caixa? Isso mesmo Meu Você já fez? Ai Não tá Parabéns Não, não vai ter Você tem O de verde e português Você fez? Ó lá Do Sonic Eu fiz tudo Muito bem, Sara É o Sonic 0 Ele é um demônio O Sonic 0 é um demônio Quem me chama? Ó Olha a Mari Nossa, Mar Você também fez isso? Gente, vocês não... A Marina que fez, né? Cadê a Marina? Deixa eu procurar ela Ali, ó Ai, que lindo, Má Gente, eu não sei desenhar nada Nada, nada Jamais eu faria... Meu Deus, Marina Que lindo Má, você também Fala pro papai e pra mamãe Põe você numa escola de arte Vocês vão pintar quadros Aí vocês mandam um quadro Bem bonito pra Pro Tá bom? Ô Pro Oi, amor Pode falar Eu não tinha terminado De fazer o dever Qual? Qual o dever? O que você passou Agora O de história? Ah, de copiar o dever É Ah, isso aqui Pode copiar então, Má Quem já terminou de copiar Até amanhã Tá bom, meus amores? Tô gostando de ver Tchau 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 Como eu faço isso aqui? Eu ele Naruto O Max O Max Que lindo Ricardo Faz um desenho meu Vou tentar Faz meu autorretrato Que lindo Eu desenho Ó Eu tenho um caderno aqui De três anos Já desenhava Eu começava a desenhar Quando eu tinha três anos Você já desenhou Quando eu tinha três Desenho Tá aqui Ah, tá no meu outro caderno Meu primeiro caderno de desenho Nossa Tá todo quebrado Vocês são artistas, né, gente? A Pro não sabe desenhar Nenhuma cabana Sem telha Sem fazer nada Meus bonequinhos É tudo aquela carinha redonda Um palitinho pra cá Um palitinho pra lá Tá bem, pronto Terminou, Má? Ótimo Tchau